Bom dia meus amigos telespectadores, sejam bem vindos e hoje galera a gente vai lá naquela igreja lá ó, eu sempre quis ir naquela igreja lá, mostrar a vocês, mas vamos ver, vou botar no modo esporte para ir bem rápido porque eu acho que vai chover viu, vamos botar aqui 50 metros, vamos baixar aqui um pouco o gimbal para ter uma iluminação um pouco melhor, porque está escuro um pouco, mas tem como a gente clarear tá tropa, então vamos botar para frente. Está no modo esporte, eu vou rapidinho no modo esporte porque pode chover tá, nós estamos 54, 56 metros de altura, temos aí 95% de bateria, 21 GPS, olha o carnetinho renovável, lembrando que eu estou no modo esporte, com a bateria modificada da Alex Prez de 3.800 mAh, a de 4.000 não chegou ainda, por causa das festas meninas. Olha lá a igreja lá galera, eu vou sobrevoar a igreja e rodar a igreja e voltar tá. Vixe, caiu um pingo d'água aqui viu tropa, esse DJ aí não é a prova d'água, alerta de vento forte, vamos baixar mais um pouco, ele está no modo esporte tá, aí chegamos na igreja e o vento realmente está forte viu tropa, opa aí o modo esporte ele, deixa eu ver o giro do SS, no modo esporte, ê ê ê ê ê ê o vento forte velho, você viu tropa, aí a igreja, chegamos na igreja, olha que igreja bonita tropa, então vamos chamar o bichinho né, vai chover, só para matar a vontade mesmo, vamos botar para ele vir no modo esporte para ver qual é a velocidade de volta que ele vem, ele vai subir até o limite especificado para o home point, tá, e agora ele está vindo, olha só galera, quanta casa bonita fazendo, muito projeto acontecendo, eita nossa senhora, passou uma carreta aqui que balançou foi tudo, olha eu lá onde eu estou, ó, eu estou lá perto daquela ponte tropa, obrigado por estar me assistindo galera, seja bem vindos, olha a velocidade que ele já voltou galera e o vento forte. Você viu aí que deu dois alertas de vento forte rapidamente. É. É o DJ aí. Onde é que tá vendo esse caminhão aqui? Não tô vendo onde é que tá. Ah, já vi. Olha lá, ó. Pequeninho. Deixa eu ver se dá pra ver a mão. Não dá nem pra ver a mão balançando. Vou desligar o modo esporte e boto ele pra frente agora. Lembrando que os controles se invertem, tá? Aí, ó. Agora ele vem mais rápido, tá? Porque eu tirei o Home Point e no modo esporte ele vem bem rápido, tropa. Olha o carro, ó. Onde ele já tá? Em cima de mim, ó. Vou descendo levemente por causa da fiação elétrica aqui. Olha eu aqui, ó. Vou botar um pouco pro lado aqui. E aí, ó. O vento, ó. Nossa, cara. Olha o que é fio aqui onde eu tô. Ele já tá voltando a trazer de ré agora. Aí, ó. Consertei o ângulo. Vou tentar pousar ele em cima do carro, galera. Lembrando, com o vento forte ele gasta mais bateria, tá? Porque ele força mais os motores. Olha eu aqui, ó. Vou baixar agora. Eu não tô vendo nem ele mais, véi. Ele tá lá na ponte. Agora eu vou botar ele pra ele vir pra cá, ó. Ê! Vem, bicho. Vem embora. Vem de ladinho, vem. Vem de ladinho. Isso. Agora desce. Bota pra frente. Cuidado com a fiação elétrica. Lembrando a vocês. Ô, 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 ô. Olha a velocidade que eles descem, galera. E é isso aí, tropa. Um beijo. Um abraço.